E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, a sua é essa? Fala galera! Estamos aqui hoje com o Gemer, tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bem, como você? Tudo bem? Você que fez um show aqui na NR Sim! E também é o responsável pela música aqui, né? A trilha sonora da Webster que está sendo gravada aqui na NR, o Enigma, da VTube Sim, o show já foi muito legal, a trilha sonora vai ficar muito legal, obrigado! E conta pra gente, foi você que compôs a música? Eu que compus todas as músicas que vão estar na trilha Uma vai ter parceria de dois artistas, que são meus amigos lá de Curitiba Vai ser bem legal também Mas o resto foi tudo eu que compus, especialmente pra série Como que você foi convidado, assim? Como que surgiu o convite pra você estar fazendo, né? Ser o responsável pela trilha sonora da Webster? Então, meu primeiro clipe eu gravei com a Vi E agora que ela está fazendo a Webster, ela gostou do trabalho e tal, foi muito legal trabalhar com ela Daí ela me convidou pra fazer, mandou o briefing de que tipo de música que ela precisava Só que ela deixou bem aberta, assim, pra fazer no meu estilo e tal, foi bem legal E daí saiu, estou aqui hoje E como que está sendo conviver, tipo, esses dias com diversos digitais influencers? Você que não é um digital influencer, você é cantor Então, tá com eles aqui, trancado lá no quarto, participando da série, fazendo o papel É, você é um ator agora Que estou interpretando eu mesmo, no caso Sim, exatamente Que é um papel que eu estudei, assim, nesses sete anos eu estou estudando pra fazer esse papel, só isso Ninguém conhece esse papel melhor que eu Um grande desafio, né? Foi um grande desafio, assim, mas eu estou tirando de letra Está sendo muito bom Mas a convivência tem sido boa É bem diferente, assim, né? Esse mundo de stories e posts É o Big Brother É, o Big Brother Só que eles são a câmera Tem um aqui e tem outro aqui também Oi câmera Como podemos contratar seus shows? Então, vocês podem entrar no site aqui embaixo Tá no link da descrição Já deixa o joinha, vai se inscrevendo no canal E é isso que eu aprendi com todos os digital influencers daqui Já pode abrir o seu canal Não vai dar certo Você canta há quanto tempo? Desde sempre, eu acho Mas, assim, eu comecei a fazer aula já faz uns seis anos e tal Eu comecei a soltar música agora em português faz três meses Eu cantava música em inglês, tipo, no começo desse ano, inclusive Eu vim pro Brasil, cantava fazer entrecâmbio e daí eu comecei a tocar música em português Mas sempre a composição sua ou ecovia? Sempre a composição minha Você e muitas das suas músicas Quem quiser pode, né? Acha no Spotify Acha no Spotify, Apple Music, Deezer, todas essas coisas Pode seguir no Instagram também Que eu não sou digital influencer, mas a gente precisa daqueles seguidores, né? Não, claro Como foi seu show no NR ontem? Conta pra todo mundo Ontem Não ontem, ontem, mas... Aqui no NR Você fez o show, a galera pirou, a gente tem algumas imagens Foi mágico A gente passou o dia inteiro, na verdade, passando som e fazendo coisa E a gente tava bastante preocupado Porque a gente chegou só num dia já A minha banda chegou aí Tinha uma bateria, um DJ A gente chegou já, passou as músicas A gente não tinha nem tracklist, a gente nem sabia o que que a gente ia tocar Mas na hora que a gente subiu no palco foi... A gente fez no feeling mesmo Foi um negócio que só se desenrolou e saiu muito bem Fiquei bem feliz que também o resposta do pessoal foi muito massa A galera curtiu bastante a energia do pessoal que move a gente no palco, né? Isso foi muito massa Fala, crew que segue o NR Acampamentos Assistam a websérie que a gente tá gravando aqui da Vtube E a trilha sonora é minha Então ouçam as músicas, baixem elas E vocês vão gostar muito, tenho certeza Agora, o showzinho pra vocês Pum E essa é a música do casal da série Que eu não sei se eu posso falar Então não vou falar Mas é o casal da série E... Fiz especialmente pra esse casal É... Não botava fé que tu seria minha mulher E desde aquele dia eu tô pra ver qual é que é Ah, se eu soubesse que ia ser tão bom Uou... Eu vou a pé Pra te encontrar se você quiser Eu grito pro mundão que tu é minha mulher E se não gostarem eu não ligo não Eu espero que veja Desde que eu te invito A bitou minha cabeça E o tempo não para Só para quando me beija Deixa eu ficar e orbitar o seu planeta Se você gostou Se você gostou, vai assistir a websérie E também se você gostou muito da música Vai achar no Spotify Que tá muito massa Tchau 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 Tchau